E aí galera, beleza, estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Stinktion, olha aí galera, Sargento Pedrão de roupa nova, aquela roupa que a gente formou no último vídeo né galera, dos gerboas mágicos né, olha só, temos aqui a nossa shotgun também, super maneiro, eu te mostro pra vocês, olha aí ó, temos aqui o set Riot, eu nunca usei esse set aqui galera, porque eu achei ele meio, sabe, muito grandão pra usar na Tiffany, mas no cara fica da hora, é um set tipo de policial do choque né, tipo, aqueles caras de controle de... De multidão, de, como é que fala, de protesto né, bagulho é louco, ó, tem aqui também a Pumpect, ó, Artifact, ó, qualidade boa, danozinho legal, tem uma durabilidade foda que não vai quebrar nem tão cedo, temos aqui também a Long Neck Rifle, várias paradas que a gente pegou dos gerboas mágicos, tá tudo ali no nosso Quetzal, a gente ficou luteando lá, vocês viram como é que foi, vem muito lute daqueles bichinhos, achamos a mina de ouro galera, graças ao Monobacon aí, eu não sabia que tinha aquilo lá, agradeço ao Monobacon aí por ter me falado que dropava aquelas kibu insana e tal, nem sabia, mas é isso aí galera, é... Ah, e também o canal do Monobacon e do Monodex também tá aqui na descrição, passa no canal deles lá, que os caras gravam vídeo aqui todo dia, tá maneiro pra caramba a série dos caras também, e é isso aí, mano o Alan também tá aqui, ó, acabei de ir lá levar o Juscelino pra ele, ó, tava aqui ó, tá a Roberval aqui, e Juscelino tá com o Alan, tá ficando de noite né galera, ó, 8 horas da noite, tá passando rapidão lá, vou ter que passar a noite mais rápido e o dia mais demorado né, como sempre. O Juscelino tá lá com o Alan, tá aqui só o Roberval, vou deixar com o Alan, depois vamos pegar o outro carinha que eu tenho lá no gelo, tá ficando de noite aqui ó, e eu vou mostrar pra vocês a primeira estrutura da gente de metal hein galera, passei a madrugada toda jogando, tô aqui pilhadão, são acho que 9 horas da manhã, 9 e meia por aí, e... Eu tô fazendo, eu fiz a nossa base de farm lá no... no caveirão, lá no Batman, e nós vamos lá agora, eu vou pegar aqui um ninja do farm, que eu vou mostrar pra vocês como é que tá o farm insano lá hein galera, acho que não tá escuro né, acho que eu vou botar até mais um gaminha pra vocês, porque tem gente que tem um monitor mais escuro e tal, ó, 3.2 de gama, acho que não tá feio, só se abreventar que fica muita coisa né, beleza, ó nosso espino lindão aí, ô louco hein, vamos montar aqui ó, pul, beleza, deixa eu ficar aqui em cima dele, like. Ah, e hoje é dia 21 galera, que eu tô gravando esse vídeo, era pra ter saído a atualização do... do tech tier né, a primeira parte do tech tier, que é o set, jetpack, caramba, tudo oficial, tudo vanilla, só que foi adiado pro dia 22, então vamos esperar aí, tomara que não seja mais adiado, eu tô muito ansioso pra essa atualização, e tá aqui a nossa base de farm hein galera, toda no S+, e no corrected, não tá no Saishang ainda galera, porque, eu não acho que nem vou nem passar no Saishang, mas é porque o Saishang, ele é um tanto quanto complicado pra gente fazer ele agora, a gente ainda tá meio pobre, meio pobre, por enquanto né, porque vocês vão ver o farm que eu vou fazer aqui em cima antes de novo agora, eu tô farmando muito com ele, farmei essa, esse, esse Batman aqui em cima umas 4 vezes nessa madrugada, limpei total, vocês vão ver a velocidade com que eu limpo isso aqui, e a velocidade com que essa forja queima galera, olha só, tem só 5 mil metros aqui, só 5 ou não não né, tem bastante, ó o raid e o óleo que eu, que eu peguei, que eu tenho, eu botei tudo aqui, pra poder fazer gasolina, bastante gasolina a gente precisa, porque eu quero botar, vou até levar aqui um pack desses 5 mil, pra o nosso gerador aqui embaixo, e um pouco fica aqui na forja, então, de boa, olha só, eu vou vir aqui, nosso ninja do farm que eu peguei óleo, eu dei umas porradas na, numa espera de óleo aqui embaixo na água, lá embaixo, que eu caí com ele, acabei farmando óleo, ó, é como é que, ah, desce aqui ó, até, até tô esquecido aqui da minha estrutura galera, porque, acho que é a segunda vez que eu tô vindo aqui embaixo, só vim aqui pra construir, ó, deixa eu descer aqui, tá vendo, tem uma caixa, abaixo da nossa base de farm, ó, que é o gerador, ó, já tem mil aqui que eu botei, né, que eu peguei com a pistola lá de cima, mas eu vou botar mais esse aqui, pra poder ele ficar ligado direto, de boa aí, nós vamos ter, é igual toda a história que a gente tem, né, eu gosto de ter gasolina infinita, que eu não gosto de ficar mexendo no gerador toda hora não, na verdade eu boto o gerador e nunca mais mexo nele, eu tranco ele pra sempre, então aqui embaixo é tudo oco, a nossa base, ela é toda flutuante, vou tentar mostrar pra vocês aqui com o carro, tem até uns fiozinhos mostrando ele pra fora, mas de boa, acho que não tá madando não, olha só, ela é toda flutuante, ó, e tem também essas railings aqui pra poder a gente não cair, ó, tá vendo que eu tô andando aqui esfregando a cara na railing e tal, de boa, aqui dentro, vou mostrar pra vocês, ó, essa aqui é toda S+, ó, com porta de vidro, tudo S+, o piso aqui é, alguns são S+, não, o piso é tudo corrected, deixa eu ver, corrected, a rampa é o One High Corrected Ramp, ó, que ela é uma rampa, só que ela tem uma inclinação a mais que o roof ainda, temos aqui o nosso Fabricator, mesa de alquimia, tá energizada, mas tá sem o Spark Pounder que precisa, ou gasolina, é isso? Não, é gasolina, gasolina, pra poder, gasolina e energia, verdade, eu esqueço sempre, mas eu não usei ela ainda, só instalei ela aqui porque a gente vai usar depois, aqui é o nosso farm máximo, galera, nossa base zona de farm, aqui em cima tá a nossa forja insana, aquela mesma do barco, eu não fiz outra porque ela é muito cara, eu não achei necessário, eu botei ela aqui e vou deixar ela aqui, não vou levar ela pra lá não, só depois que a gente tiver a nossa base a gente vai ter outras, baúzinho, tem dois aqui, ó, um pra farm, ó, tem, olha quantas coisas, galera, e olha que eu já gastei muito, hein, isso daqui, e aqui tá as estruturas que eu usei, ó, paredes e tal, ó, bastante, isso aqui é baratinho, é 30 metais e um pouquinho de cimento, eu vou dar uma farmada aqui com vocês agora, tá amanhecendo, cadê? 5 horas da manhã, vou mostrar pra vocês a insanidade do nosso ninja de farm, ele já está a level máximo aqui, a gente bateu tanto em metal que o bicho ficou a level máximo, eu botei aqui, ó, 30 mil de vida, 22 mil de peso, me li, não upei tanto, botei um pouquinho de speed só pra poder ele correr de algumas coisas, estamina nem upei, porque eu farmo, eu limpo isso aqui tudo assim e a estamina fica só um pouquinho pra acabar, mas de boa, recupera bem rápido se a gente parar, olha só, eu vou, eu vou colocar aqui na mão dele aquelas picaretas que a gente tem, insana, que a gente dropou de alfas, ó, a melhor que a gente tem, cadê? Essa daqui, ó, 491, eu tava usando essa daqui que tem mais durabilidade? Não, essa aqui que é mais insana, beleza, olha só, eu farmei, eu só reparei essa picareta uma vez, galera, só reparei uma vez, ela dura demais, ó, eu vou ligar aqui o macro pra ficar batendo sozinho, direto, ó, ó, eu vou só andando aqui, ó, de boinha, vocês vão ver, ó, é muito rápido, galera, a gente vai limpar isso aqui, nossa, eu vou limpar bonitinho, vou limpar, vou deixar, tipo, limpinho, vou pegar tudo, 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 e ele não pesa, não fica pesado, a gente consegue limpar a montanha inteira, a cabeça do Batman inteira, e ele não pesa, fica só, tipo, metade do peso, assim, por aí, olha só, é uma delícia farmar de mantis, galera, nem, nem os outros bichos pra farmar não, véi, só isso aqui agora, metal e tudo, até fibra agora eu tô pegando com ele aqui, ó, pô, 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 muito insano, muito insano, só, só controlo, galera, só tô girando o mouse, ó, nem preciso ficar clicando, já tá o macro ligado aí pra sempre, ó, não é o mesmo macro de ataque, é outro macro, aquele que eu fiz o macro pro, o macro pro, 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 pro track, né, é aquele macro, ó, pô, 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 só, só quebrando geral, olha, não vou não, muito, só pra pegar um pouquinho de cristal, de boa, não, não estamos usando muito cristal, porque poucas coisas que a gente tá fazendo de vidro, por enquanto, já estou vendo já, tô fazendo mais medidas já pra gente fazer a nossa base principal, vocês vão gostar bastante, eu tô com mais ideias legais de, tipo, assim, é, tubarão, sabe, a gente poder, de dentro da nossa base, da nossa casa, a gente vai poder montar no tubarão, galera, pra vocês terem noção da parada como é que vai ser, vai ser, foco no aquático, galera, nessa série aqui, vai ser bem legal, vai ter uma parada, um aquário embaixo da nossa base, pra gente guardar eles, vai ser bem bacana, ó, muito maneiro, ó, só raidando aqui, ó, já estamos quase, já estamos na metade, já passamos na metade, já, da montanha, ó, pô, eu acho que, eu acho que eu vou ter, galera, botar pra, pra os recursos aqui no nosso servidor, spawnarem mais rápido, e vocês viram, vocês perceberam que a nossa estrutura lá, eu fiz voando lá no cantinho, lá no cantinho, ó, lá no cantinho, e ela não inibiu o spawn nenhum, vocês viram que tinha, é, tinha, como é que fala? Obsidian, pera de obsidian do lado do nosso teleporter, galera, do ladinho, nosso teleporter tinha pera de obsidian, ó, ele tá parando aqui, mas não foi cansaço não, tá de boa, eu dei uma mexida no, pra poder fazer aquela base de farm lá e não inibir spawn nenhum, eu mexi um pouquinho, na configuração de spawn de recurso, perto da nossa, perto de estruturas e players, eu botei pra, tipo assim, spawnar mais perto de players e estruturas, pra poder não ficar mais, não ficar inibindo tanto spawn, mas mesmo assim, ela lá no cantinho, ó, ficou top aquele lugarinho, ó, só raidando, só farmando, de vez em quando eu gosto de fazer uns videozinhos de farm, galera, eu tenho, tem tanto tempo que eu não faço vídeo de farm, eu não faço porque muita gente não gosta, só que, pô, é gostoso, galera, farmar, ó, com um bichinho desse aqui, é muito gostoso, ó, pô, uma pedra, uma porrada ele quebra tudo que é pedra, é muito top, ó, agora, ó, tá tudo limpinho, né, ó, vai sumir aquilo ali, deixa eu desligar aqui o macro, beleza, ó, esse aí vai tudo sumir, já formou tudo, pode ser que tenha sobrado um cristalzinho e tal, mas de boa, agora a gente faz o que? Tira o gama, né, porque tá sol, ó como é que fica mais bonito o jogo sem gama, fecha aqui a porta, porque aí spawnar tropeleira e tal, esses bichinhos chatos, aí a gente faz o que? Para aqui o nosso mantis, de boa, ó, o que que ele tem aqui? Deixa eu ver, oxi, deixa, tá me empurrando, ó, tá tudo aqui, ó, vamos ver, vou jogar pra cá, ó, pedra, ó, fez até outro pack de pedra, ó, temos aqui um pack de 10.000 pedras, pack de 10.000 obsidians, 10.000 metais, 10.700 metais, né, ó, mais obsidian, pedra, cristal pra caramba, meu Deus, galera, é uma doideira, é uma doideira, aquele tete, aquela madeira, ele já tava dentro dele, olha o peso que ele tá, nem encheu, galera, muito insano mesmo, muito bom, ó, agora a gente vem aqui, ó, eu nem vou passar com o pool, porque eu acho que assim vai ser mais rápido, ó, vou pegar aqui assim, e vou tacando aqui pra dentro com, com o T mesmo, ó, porque senão a gente vai ter que selecionar um a um, o pool é pra quando a gente não tem o bicho perto da gente, entendeu? É mais pra isso, eu vou deixar essas madeiras aqui e tal, porque a gente vai usar pra poder reparar a coisa e tal, temos ali as nossas mates do S+, opa, ó, lagode, tanto da, tanto da, remover recurso, ó, pedra nem deu pra passar tanto, eu botei, eu botei a mesa de alquimia ali já pra fazer cimento aqui, que eu tava fazendo lá em casa, eu tinha que ficar levando coisa pra lá, e dislike, a gente tem bastante, bastante chitim, não é só isso aqui, eu tenho muito na base, eu peguei chitim com o nosso espino lá embaixo na água no, no dunkle, tu mata um dunkle, vem 800 chitim num dunkle daquele, aí o que a gente faz agora? Eu tenho aqui, em weapons, a minha arma de transferência, né, ó, essa aqui é a transparência, essa daqui é de, de recursos, ó, essa aqui muda o bagaço da porta, essa, ah, não, a de recursos é R, né, vamos pegar essa daqui, a do Rzinho, ó, pô, beleza, metal, metal bruto, cadê metal bruto, metal, ó, 10.700, vamos pegar tudo, liga aqui, e já é, ó, já temos 5.300 aqui, e vai queimar mais, ó, e é muito rápido, a gente vai, nossa, galera, esse aqui queima em, cara, 15 minutos, acho que isso aqui tá, menos de 15 minutos, galera, isso aqui tá pronto, é muito rápido mesmo, por isso que a gente consegue construir as nossas estruturas rapidamente, eu acho que eu não tenho mais cimento, eu acho que eu levei o cimento tudo pra casa, galera, porque eu tava demarcando o local lá da base, ó lá, algumas coisas eu fiz de metal, ó, vou pegar essa pedra aqui, ó, vou pegar essa pedra, vou tacar tudo aqui nessa mesa, ó, agora eu vou usar o pool porque é pesado, né, vamos aqui na letra S, stone, ó, cadê, stone, 30.000 pedras, pool, chitinho, não temos tanto aqui, mas vamos pegar na base, chitinho, 800, tá vendo, pool, beleza, aí o que que a gente faz, cimento, eu vou botar gasolina aqui, né, vou pegar aqui, ó, lá de cima da coisa, gás, vou pegar aqui mil, porque a gente tem bastante gasolina, não gosto que falte gasolina, não pode, falta gasolina, 55 só por quê, chitinho, tá na base, vou pegar na base lá, nosso chitinho, deixa o mantis aqui, eu não vou nem tirar mais ele daqui, que eu tinha que tirar ele daqui porque eu tava testando o spawn, só que ele não atrapalha o spawn não, vamos lá pro base, ó, ó, teleporte, muito bom o teleporte pra farmar, né, galera, usa o teleporte, vai embora, daqui a pouco o spawn já vai, o metal já vai tá lá de novo, a gente passa como ninja do farm de novo pegando mais 10.000 metais e é assim que vai, galera, e se eu precisar de mais metais, eu boto o teleporte pra outra montanha, farmo com o ninja do farm e vou embora de novo, deixa eu ver se aqui tem chitinho, ó, botar aqui ch, ó, 6.000 aqui, hein, se liga, hein, vamos pegar mais aqui, deixa eu ver se tem mais aqui, ó, ó, vou dar um tiro aqui, que eu quero pegar da base inteira, chitinho, ó, na workbench lá em cima tem, beleza, eu vou fazer lá, eu também vou botar lá o resourcer, o resourcer converter lá na base de farming, não, mas eu não vou levar o daqui, ó, 31, olha isso, galera, tô falando pra vocês, eu peguei muito chitinho nos dunkle, um dunkle que a gente mata é muito chitinho, galera, eu vou descer aqui o nosso spino aqui, que eu vou lá embaixo com vocês pra vocês verem, e eu acho que eu nem preciso botar o scuba, mas eu vou botar pra, né, fazer as coisas certas, ó, tem o scuba aqui, também é dos, dos gerboa mágico, galera, olha aqui, vamos botar aqui o nosso spino, insano demais, e vamos descer aqui, ó, deve dar o lagzinho de água, né, que sempre que eu entro na água laga, ó, deu, ó, dislike, isso aqui é dislike, isso aqui tá chato pra caramba, não sei nem porque tá acontecendo isso, ó, vamos por aqui, deixa eu tirar essa arma daqui, ó, desceu, beleza, vamos chegar no fundão aqui, vocês vão ver, ó, respirando no scuba e tal, muito show, né, galera, eu adoro, eu adoro o bicho aquático, nossa, eu gosto muito, eu tenho o medão do mar, galera, mas é, tipo, eu tenho medo, mas eu gosto, sabe, é muito maneiro, ó, o dunkle aqui, ó, tá vendo aqui, é esse aqui, ó, esse cara aqui, velho, é o cara do chitinho, velho, peraí, deixa eu parar aqui assim, ó, no lugar na moral, eu deixo ele vir pra cima, anguile gel também vem, também tem pego bastante anguile gel, ó, ok, ele vem pra cima, a gente, ó, se diga quanto chitinho vai vir, ele vai vir, ó, tem ali, ó, 580, 999 chitinho, tá vendo como é que a gente pega bastante, é assim, ó, aí eu venho pra cá mais, ó, naquela bolha, galera, olha como ele anda rápido, galera, no fundo do mar, muito insano, ó, tem outro aqui, só que eu vou num lugar que tem bastante, tipo assim, eu vou num lugar que tem uns 5, fico parado matando, quando vem, vem de montão, velho, ó, aqui tem, aqui tem bastante, só que eu já matei, eu acho, muito, galera, essa noite, então não vai ter tanto, eu acho, mas de boa, sério, level baixo, 997, cadê o outro? Ali, se encostar naquela bolha, ele já vai tomar um dano de queda, hein, ó, cuidado, ó, ó, dá o rézinho aqui nele, tem que saber controlar aquele na água, porque ele é muito rápido, aí vai ficar difícil, ó, tem um bichinho ali, ó, desceu aqui, tô na terra, tô na terra, ó, dentro da bolha, ó, matei, 997, é muito titinho, é muito titinho, galera, e carne de peixe, carne de peixe eu também transformo em, em sangue de sanguessuga, e do sanguessuga dá pra transformar em cimento, assim a gente consegue muito cimento, e é nessa maneira aqui, nesse farm, galera, que eu vou construir a nossa base, nossa base vai ser facilmente construída, esse aqui deu 1.026, não sei porquê, vamos subir aqui, vamos ver mais ou menos onde a gente tá, ó, vocês vão ver, a gente já andou muito, olha só, é muito rápido, galera, é muito rápido mesmo, vamos passar por aqui, por essa ilha aqui, rapidinho, ó, dar um passeio aqui mais ou menos, olha isso, que sanidade, vamos por dentro da água que, dentro da água o FPS é melhor, na moral, muito show, vou passar aqui, eu passei na casa do Alan hoje, o cara, o Alan tá, na casa do Alan não, é um refúgiozinho que ele tá ali, ó, é aqui, ó, peraí, acho que é nessa ilha aqui, ó, deixa eu ver, não, não é essa aqui, não, é naquela da frente, ó, ele tá jogando, olha ele lá, olha ele lá, galera, batendo na tartaruga lá, será que a gente ajuda ele, mas tá, deixa eu ajudar ele aqui, ó, aí, ó, e acho que ele tomou um susto com a gente, aí, vacilo, que susto, que susto, que susto, tava ajudando, rapaz, é, o Alan, o Alan tá um bichão, olha aí, nós vamos embora pra não dar spoiler das coisinhas dele, galera, vamos lá, vamos botar pra nossa base aqui, ó, o vacilo aqui, toma, ó, prime, carne, só, só farms, só farms, deixa eu ver se ele tá chegando, tá chegando aqui, ó, ok, já viram como é que a gente pega o chitinho, né, galera, vou até pegar o chitinho daqui, CH, chitinho, e hide também, que tem muito hide nele, vou pegar também pra lá, foi assim que eu fiz gasolina, eu peguei 25 mil, joguei lá e já era, vamos tirar aqui nosso escudo pra não ficar gastando à toa, botar nosso peitoral coisa, guarda aqui, ó, armor, pé de pato, tudo bonitinho, pá, sargento pedrão, ó, só com 7 riot, insano, galera, o cara falou pra me fazer a bota, eu tô com a bota, galera, é que, ó, tá vendo, o sapatinho tá aqui, ó, mas quando eu equipo o elmo, no sapatinho, some, ó, é vacilo, o elmo não, o raibã, né, vamos lá pra barras de farm, que eu vou fazer cimento pra caramba agora, hein, insanidade, tá porra, aí sim, beleza, vamos entrar aqui, vou botar pra fazer um cimentão, ó, chitinho pra caramba, 41 mil chitinho que eu trouxe, galera, se liga, hein, vai bater mil aqui, vai ficar fazendo aí, galera, 30 mil pedra também, 40 mil chitinho, vai dar muita coisa, meu Deus do céu, e os recursos daqui a pouco começam a spawnar e a gente sai com o ninja do farm de novo, né, ninja do farm, olha ele aí, loucão, e olha a picareta, não fez nem nada, não fez nem cóssega na picareta, uma limpada inteira com essa picareta aqui, galera, meu Deus do céu, não acaba nunca essa picareta, velho, mas eu acho que é isso aí, galera, tá ali embaixo fazendo nosso cimentinho, nosso metal está queimando, vou até mostrar pra vocês aqui quanto metal já tem, ó, queimado, ó, já tá com 7 mil, lembra que tinha 5, né, já queimou 2 mil metais, e olha que a gente não demorou nem 5 minutos, nem 5, nem 4 minutos pra poder ir lá no mar e voltar pra mostrar aquelas paradas pra vocês e tal, lá no ar, naquela passada que a gente deu, mas é isso aí, esse foi o vídeo da gente mostrando pra vocês, ó, da gente fazendo a nossa basezinha de farm, fazendo não, eu já tinha feito a base de farm na madrugada, mas eu mostrando pra vocês como é que tá o nosso farm, como é que eu tô fazendo pra farmar, como é que eu tô fazendo pra conseguir os recursos, porque nessa série aqui, o farm tem que ser insano, que não tem resourcer crops, é uma série diferenciada e um pouco mais hardcorezinha, os vinos são mais difíceis, sabe, mais difíceis de conseguir os recursos, um farmzinho baixo, uma parada legal pra quem gosta daquela pegada vanilla, sabe, muita gente pede pra eu fazer essa série só vanilla, só que série só vanilla, galera, eu já fiz demais, então, ela fica meio saturada, meio chata, muita gente não gosta, então é por isso que eu faço com mods, mas essa série aqui, eu acho que agrada um pouco a galera que gosta mais do vanilla, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de farming, no próximo vídeo a gente vai pegar um Dodorex de fogo, ou o Alpha Dodorex, que eu vi um pelo mapa, só que eu preciso da Kali pra me ajudar a pegar ele, ou posso pegar sozinho também, mas vai ser mais difícil um pouquinho, claro que vai ser, pode ser que eu morra, pode ser que eu tome uns fogão aí, e eu não gosto de morrer não, galera, não gosto de morrer e nem perder meus itens, mas é claro que não perde item também, temos a lápide, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, like favorito sempre, valeu, falou, e até a próxima, galera, fui!